Então se apresenta pra galera aí poder te conhecer um pouco mais, Rodrigo Gasparini, quem é Rodrigo Gasparini por Rodrigo, né? Rodrigo Gasparini é jornalista, antes de mais nada, formado a... me formei em 2001, mas tenho 25 anos de carreira, comecei a trabalhar em 97, comecei em 96, alguma coisinha, mas primeira vez que eu pisei numa redação profissionalmente mesmo foi em 97, então eu conto essa data, 23 de setembro de 97. Fez 25 anos agora, no ano passado. Eu nasci em 95? Pois é, estava com dois aninhos, eu estava começando a trabalhar no jornal. Que massa. Passei por todos os tipos de mídia que você pode imaginar, rádio, TV, jornal, site, assessoria de imprensa, agência de comunicação e tudo mais. Na maior parte do tempo, sim, voltado ao esporte, 80, 90% do tempo voltado ao esporte, mas no jornalismo a gente faz um pouco de tudo, né? Então eu acabei fazendo também um pouco de política, economia, cultura, geral, que a gente fala, né? O cotidiano. Sim, sim. Enfim. Até que lá por 2017 eu conheço as apostas. Foi mesmo. E aí as coisas mudam, né? De que forma você conheceu as apostas? Da maneira como eu acho que quase todo mundo conhece, né? Achando que vai ficar rico. Na verdade, assim, eu trabalhava no jornal Cruzeiro do Sul em Sorocaba e na rádio Cruzeiro FM em Sorocaba também, interior de São Paulo. E íamos como repórter esportivo. Naturalmente, eu fazia muita pesquisa, eu já tinha acesso nas redes sociais buscando muita coisa sobre esporte. E começava a surgir aquela coisa das propagandas direcionadas, né? Em redes sociais, especialmente Facebook. Sim, sim. Vinha muita mensagem pra mim no Facebook, aprenda, é, ganhe dinheiro assistindo futebol. Ganhe dinheiro assistindo futebol. Eu lembro dessas propagandas aí. E eu nunca me liguei, não tinha nenhuma ideia do que seriam as apostas e tal. Eu nunca me liguei, sempre pensei que é, isso aqui não. É alguma bobagem, alguma enganação aí, sempre deixei quieto. E olha como são as coisas, né? Sim. Como a credibilidade é um negócio muito sério, né? Um dia pinga no meu e-mail, profissional, no e-mail do jornal, um release. Que é feito por uma assessoria de imprensa, um escritório de assessoria de imprensa, lá da minha região, que eu conhecia. Que tinha lá uma certa, tinha não, tem uma certa credibilidade. Anunciando esse curso. Ou seja, o curso contratou o escritório de assessoria de imprensa pra que ele divulgasse. Pensei comigo, bom, se esses caras estão anunciando esse curso, no mínimo o cara que contratou tá pagando direitinho, porque eu conheço as pessoas e tal. Ele pode até, o curso pode até não ser tão bom, não sei, né? Mas enfim. No mínimo tem alguma credibilidade ali. E aí que eu fui conhecer. Aí que eu falei, não, vou começar a me interessar por isso. Coincidência ou não. Bom, naquela bolha de internet naquela época, quando você pesquisava, e não era aposta, era trading esportivo. Sim, sim. Era o boom do trading, inclusive. Quando você pesquisava, você só tinha noticiário sobre aquele curso, sobre aquela situação. Foi muito difícil chegar em outros conteúdos posteriormente. Bom, pra resumir a história, pra encurtar a história, comprei o tal do curso, eram, se não me engano, oito módulos, algo assim, fiz uns dois, e percebi que alguma coisa tava errada. Foi? É. Falei, não, tá fácil demais isso aqui. E não é que o conteúdo fosse, o conteúdo era muito raso, mas não é que fosse tão ruim, não. Coisinhas básicas, como criar a conta, gestão de banca. Mas você não quis se aprofundar nos outros módulos? Não, eu percebi que o aprofundamento não viria por ali. Ah, sim. Percebi que o aprofundamento... Seria uma coisa muito superficial. Exato. E que tava muito fácil, era coisa do tipo... Não que houvesse esse método, tá? Mas os exemplos que eram dados eram do tipo assim... Bom, trading esportivo, se o jogo tá 0x0 com 41 minutos e continua 0x0 com 42, valorizou a sua entrada, você pode tirar o dinheiro que você vai ganhar. Claro que na teoria é isso, mas na prática a gente sabe que não é exatamente. Assim, consegui furar a bolha, consegui sair e aí sim, conheci todos os grandes produtores de conteúdo. Nessa época não tem um... garanto que não tem um vídeo de YouTube que eu não tenha visto sobre conteúdo de aposta, de trading e tudo mais. Não tinha tantos também na época, né? 2017? 2017? É, era... Aliás, alguns conteúdos eu não vi, você vai se surpreender, eu já te conto, peraí. Mas era Netuno, Danilo Pereira, Tiquinho... Quero apostar. E um tal de Sérgio Freitas que eu não via. Mas por quê? Eu só apostava palpites naquela época. Por conta disso, né? Eu buscava, eu evitava vídeos de palpites porque eu queria desenvolver os meus próprios métodos. Mas eu me lembro, por exemplo, de um vídeo seu que você mostrava o seu setup na sua casa. Sim. Então assim, tudo que não era palpite eu consumia. Sim. E aí, cara, testei todos os métodos possíveis e imagináveis, o duplo twist carpado com lei no zero a zero, com over um e-mail na proteção, no beck, sei lá o que, entendeu? Mas enfim, a história é mais ou menos essa. Que massa, cara. E aí, cara.